Boa noite, está no ar a temporada 2021 do Operação de Risco. O episódio de hoje está imperdível. Tem correria, prisões e ladrão baleado na capital paulista. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios com o RedeTV+. A novidade é que as chances de ganhar continuam. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Se você parou de assinar por algum motivo, está na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chances você tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias aqui na RedeTV. E aquele precinho que você já conhece? Menos de 75 centavos por dia. O que você compra com 75 centavinhos? Quase nada, né? Mas aqui você tem a chance de ganhar muito. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse agora, redtvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora quer saber dos prêmios? Dá uma olhada. Olá! E você de casa? Tudo bem aí? Sabadão chegou. E hoje é o dia que a gente mais fica no celular. É ou não é? Aproveita para comer aquela feijoada, ficar com a pança cheia, se produzir toda e fazer uma selfie para postar nas redes sociais. É ou não é? É. Olha só, Maurício. Eu também gosto de ver bastante vídeo. Olha, dá aquela olhada. E não perfuda os amigos, viu? Eu te acompanho nas redes sociais, viu, Carlinha? É. É, tá achando o quê? Ó, e aquele monte de fotos lá que você faz, bonitona, tal. Me conta uma coisa. Eu vou revelar o seu segredo aqui para todo mundo agora sobre essas fotos suas. Maurício, você vai revelar meus segredos. Não, peraí. Eu mesma já vou falar então, gente. Olha, o segredo é o celular, é o iPhone, é isso mesmo. Olha, gente, as funções desse celular são incríveis. E olha que eu nem tenho um iPhone 12, viu? É, mas aqui, ó, no RedeTV Plus, o assinante pode levar um desses para casa, hein? Hoje mesmo, no Mega Senha, ainda dá tempo para você participar. Presta atenção, um iPhone, hein? E olha, gente, o melhor. Você aí de casa vai pagar bem pouquinho a isso mesmo. Você vai pagar só R$ 5,00 por semana. E olha, no final da promoção, você ainda pode ganhar esse carrão aqui que eu estou do lado. Gente, essa Mercedes, ela custa quase R$ 200 mil. E aí, meu amigo, o kit fica completo. Corre e assina, minha gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Um traficante que resolveu abrir uma boca de fumo na capital paulista tentou fugir de bicicleta ao avistar uma viatura da PM, mas não conseguiu ir muito longe. A partir de agora, o bandido vai pular o carnaval atrás das grades. O Operação de Risco está no ar. Aumenta o som da sua TV, porque agora é hora de ação. A equipe está indo averiguar um local onde já é de conhecimento que há tráfico de entorpecentes. Estamos munidos de um disco de denúncia. Estamos indo no local para ver se realmente a gente logra êxito em deter o indivíduo na prática. Os policiais se aproximam da entrada da comunidade. O garoto suspeito consegue escapar. O policial, segundo informações, bate as características, né? Sim, bate as características do indivíduo que estava praticando tráfico de entorpecentes aqui no local. Os dois ali com camiseta azul, né? Do Brasil. Se o Catar vai procurar, eu vou achar. Entendeu? Eu quero que você faça o seguinte. Vamos resolver esse problema meu e o seu. Você fala para a gente onde, tá? Então a gente troca ideia. Vai atrás do outro menino lá. Entendeu? Se não abrir o coração, você vai ficar preso. Não quer drogar, não. Você não vai falar. Eu vou achar. Tudo bem, eu vou achar e vai ser... Não, mas eu não sei lá que está droga. Só escuta, 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 mano. Escuta uma coisa. Tem suas características, de sua ocorrência. Tem suas características no indivíduo que denuncia, certo? Se eu achar ali, é de quem? Não, não é. Você estava com a droga? O moleque correu, não era eu que estava com a droga, senhor. Não era eu que estava com a droga. Não vou procurar drogas que jogou ali, tá? Não estava com a droga. Beleza? Pode procurar, senhor. Não era eu que estava com a droga. As buscas surtem efeito. Aqui é positivo, ó. Aqui é a cheia, ó. Achei aí, ó. Policial, o que foi localizado aí? Que droga que é essa? Aparentemente aqui, maconha e cocaína, aparentemente. Mesões diversas. Papelote, tablets, tubos, ó. Eles costumam esconder bem escondido, simular que é o lixo, né? Mas a equipe aí, com a experiência diante do tempo, consegue lugar e ser acima deles no pensamento, entendeu? Eles fazem isso para dificultar o seu trabalho, né? Com certeza. Já é de ponto mais aí da criminalidade. Eles guardam um pouco com eles e o restante eles escondem num lugar, né? Para dispersar, para desvincular o tráfico de entorpecente, entendeu? Agora eu vou dar ciência para ele e vou dar voz de prisão nele. Como é que é o seu nome? Você está preso, tá bom? Na prática do tráfico de entorpecente. E você sabe que você estava no tráfico. Eu não estava não, sim. Tá bom? Vira de costas, afasta as pernas. Você vai ser algemado. Depois a gente tira, pode deixar isso aí. Vira de costas, afasta as pernas. Coloca a mão na cabeça. O policial, a resposta é sempre a mesma, né? Sempre que fala que não está, sempre fala que não está no tráfico, que é usuário. Para tentar desvincular o crime em si, entendeu? Ele está sendo preso para o tráfico de entorpecente. Vai ser conduzido por 24 DP. Dá ciência para o delegado de plantão para ver o que o delegado vai fazer. A partir de agora, entendeu? Você é o pai dele? Você sabia que ele estava no tráfico de entorpecente? Não é de conhecimento? O problema é Maria da Pé. Ele chegando com o dinheiro em casa, essas coisas, você não sabia de onde vinha o dinheiro? Não vejo, meu senhor. Te juro, eu só trabalho. Todo mundo aqui na rua me conhece. Não tenho currículo, nunca roubei, nunca matei. Só com a Maria da Penha. Já confessou, falou que está no tráfico mesmo, estava vendendo um negocinho aqui. Para ganhar um dinheirinho aí fácil. Não sei, não tem um... Mas ele não chegava com as coisas em casa, dinheiro, essas coisas? Não, senhor. Pode entrar lá dentro da minha casa. Eu, senhor, trabalho com obra. Você não é de conhecimento do senhor que ele estava no tráfico de entorpecente? Não, senhor. Eu não deixo, não gosto. Dou conselho direto, tanto ele como o outro dinheirinho que está dando trabalho. Entendi. Esse dia deu trabalho também, aí até serviu em casa. Então, também não. Para guiar-me. Não tem ciência, tanto que não tinha nada dentro de casa. A chave fora. Tinha um problema assim, Maria da Penha, por patroa, mas graças a Deus deu uma melhorada. Agora eu estou numa paz. Vocês lembram até. Sim, senhor. Entendeu, mas não é difícil. Então, só estou cientificando o senhor que ele está sendo preso por tráfico de entorpecente, E por que você estava fazendo a prática ilícita, cara? É porque o Natal estava aí, né? Você queria comprar roupa para quê? Não tem condições, meu pai também, não. Aí você queria para comprar uma roupa, um negócio para você. Quanto você conseguia tirar lá, mano? Você não sabia, né? De que hora que hora você ficava, né? Era da... Ah, eu não sei também. Depende, não tem horário ali, não. Mas você não sabe mais ou menos quanto você conseguia tirar assim? Nas últimas vezes você tirava quanto? Era 200 e pouco. 200 e pouco? Dois ladrões armados deram um grande trabalho para a PM de São Paulo. Um dos marginais que atirou contra a viatura teve uma resposta à altura e foi alvejado com vários tiros. Onde está a combina é a moradia do indivíduo desarmado. Estaria efetando o espalho de arma de fogo e estaria com arma em mão, ainda não sabe o que aconteceu pelo local. Agora nós estamos indo a averiguação ao indivíduo. Efetou o espalho de arma de fogo. Espalho de arma de fogo na rua. Ele ainda se encontra pelo local. CGPU no local. KTM. Ô, Graeme. Calma aí, calma aí, senhor. Calma aí, calma aí, patrão. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui pra fora, vamos. Tô dando uma ordem pra você, vem aqui. Vamos, pra fora. Vamos, vamos, vamos. Calma, tô armado aqui. Então beleza, então você tá preso, vem aqui. Calma, tô armado, tô armado, tô armado, tô armado. Vem aqui, grande, vamo. Vem aqui. Ô, ô, calma. Calma, meu, tô armadinho. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vai, calma aí. Calma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Coloca a mão pra trás. Não é possível. Coloca a mão pra trás, ó. Vamos. Vamos. Levanta, meu. Vamos. Levanta. O que é a mulher, meu? O que é a mulher aí, ó? Ô, grande. Presta atenção. Caso é cair, você tá preso, beleza? Não dificulta o nosso serviço, meu. Não dificulta o nosso serviço, beleza? Tá com três munições, aparentemente intactas. Vamos. Vamos, 38. Aparentemente, um 32 ou 38. Mas, felizmente, a gente conseguiu detenho de vida e a gente vai apresentar dentro da delegacia. Você já foi preso quantas vezes? Muito bem, senhor. Tá, o que você já respondeu? Cinco sete, tráfico de droga. Passou a última prisão. Foi o roubo de carga. Pronto. Pronto. Algum lugar do mundo. Tá, então você já é conhecido já do sistema prisional, já é conhecido da justiça já, né? Pode ter certeza. Aí tava testando o seu armamento aí, né? É. Aqui na vizinhança. Eu sou... Mulher na rua, criança na rua e você testando o armamento, atirando pro alto aí, né? Eu sou amigo das pessoas. Amigo, né? Dando tiro pro alto, né? Por que você tava armado? Porque eu... Minha defesa. Vem aqui. Vem aqui pra fora. Vamo? Tô dando uma ordem pra você. Vem aqui. Defender do quê? Dos meus inimigos. Calma, tô armado. Então beleza. Então você tá preso. Tem muito inimigo? Morte. E agora? Como é que fica? Levou pra cadeia. Já conhece bem a cadeia, né? É. Tirei 15 anos de cadeia, mano. Levou logo pra cadeia, logo aí já, mano. Pode acabar. Para de ficar filmando aí, mano. Tentou se invadir, o senhor teve que usar uma técnica rapidamente pra poder deter. É, tentou. A primeira coisa que eu tive que fazer é tirar a arma dele. E já com a arma comigo, eu tive que imbulizar ele porque ele tava com grande chance, a primeira oportunidade de se evadir. O indivíduo quando disparou o armamento pro alto aí, o cartucho desflagrado ele acabou dispensando, né? Mas segundo ele, tá nesse bueiro aí. Esse é o cartucho desflagrado, Aliciano? Sim. Desflagando aí pro alto aí. O senhor, dá a mão aí. A vizinhança, famílias aí pela rua, né? O indivíduo brincando aí de disparar aí o armamento pro alto. Sentem aí. Aí. Foi um esforço, né, Feliciano? É o nosso dia a dia, né? A gente tá acostumado, né? A hora da sua sorte é agora. Se você é assinante do Rio TV Plus, já tá participando do festival Sorte Agora e tem chances reais de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vantagem que a gente adora, não é? Então aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ganhar 300 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui somente por 5 minutinhos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances de ganhar você tem. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. A ocorrência é um veículo produto de roubo que a equipe está abordando aqui pela terceira cia do 39. Mais precisamente aí pela rua C***. Nós vamos prosseguir até lá, tendo em vista aqui a comunidade, para prestar esse apoio à equipe. O veículo envolvido em roubo em estabelecimento comercial. Acabou de passar no projeto radar. e aí e aí A equipe desembarca para auxiliar na ocorrência. O ladrão passa pela revista. Eu nunca fui preso. Como é que o nome do outro rapaz está com você? Eu estou só esperando ele. Quando ele subir, ele vai segurar esse refrão. Qual que é o nome dele? Ele vai segurar esse refrão. Você mora onde? Ferraz? O que você está fazendo por aqui? Você veio de Ferraz para cá, com carro roubado para pegar um porro? Você está preso. Você está detido. Você vai ser conduzido ao distrito. Beleza? Ferraz, qual que é a situação aqui? A situação é que esse indivíduo foi abordado no veículo pelo dito de redo, alegando que estava na companhia de outro indivíduo. Porém, diante das circunstâncias, vai ser conduzido até o distrito. Já na delegacia, o criminoso começa a contar a história real. Você pegou esse veículo aonde? Em Ferraz mesmo? Você estava conduzindo esse veículo? Era você que estava conduzindo? Você e mais três? E você ia fazer o que com esse veículo? Você e mais três? Você e mais três? Mas ia fazer o que com esse veículo? Eu ia mandar para o estúdio. Hã? Eu ia mandar para o estúdio. Você ia mandar para onde? Para o estúdio. Ia mandar para o desmanche? É isso? Tá bom. Qual que é o nome do rapaz que estava com você? Ele mora lá próximo onde você reside também? É? Você que deu a voz aí? Você que roubou? Manda um papo mesmo. Manda um papo, então. Fala aí. Foi você que fez? Foi? Fala você e mais três. É isso? A vitilão vai chegar, entendeu? Não, estou perguntando para você. A gente está desenrolando na ideia. A vitilão vai chegar e ela vai reconhecer, entendeu? Beleza, então. Estamos conversando aqui antes, beleza? Eu queria te conversar, né? Tá certo. Depois a vitilão vai chegar e... Então o papo é esse aqui que está conversando com você, beleza? E outra acidenta, entendeu? Aí vocês vão achar que eu estou de contradição. Tá certo. Eu pedi a voz. Samuel, você que foi o autor mesmo? Eu. Entendi. Eu... É o primeiro roubo que você faz? Isso. Tá. Não... Não compensa nada. Você agrediu a vítima lá? Foi na voz. Não agredi, não coloquei a mão nele. E a arma? Ficou com quem? Com você? Não coloquei a arma, nada. 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 Duvidava. Onde você praticou esse roubo? Tem rádio, vai se mostrando. Não aperto pro... Tá bom. Quanto que você ia ganhar nesse carro aí? É então de mil, dependendo do carro. Quando foi o roubo? Hoje? Pela manhã, pela tarde? Pela da noite. Agora? Próxima da noite aqui? Agora. Entendi. Esses outros três indivíduos que estão com você, eles residem também lá em Itacoa? Ou eles residem por aqui? Ele não... Lá da região da minha... Você conhece ele de onde? Sou parceiro. Já praticou outros roubos com ele? Não. Não? Quantos roubos você já cometeu, Samuel? Eu nunca cometei roubo. Você nunca cometeu roubo? É o seu primeiro roubo? Tá. Então você tá aqui no 24DP. A princípio você tá detido, tá? Pelo crime de roubo, beleza? Preste atenção nesse rapaz que está tranquilo na rua com essa vassoura. Diretor, frisa essa imagem. Você que está assistindo, olha, é um rapaz com uma vassoura. O que será que ele está fazendo? Qual a impressão que você tem? É um pacato cidadão que está ali pra varrer a rua, varrer a calçada? Mas aí, pera um pouquinho, você está enganado. Ele é acusado de chefiar uma facção criminosa que além de comercializar drogas, vende terrenos invadidos. Veja como foi toda a ação da polícia civil gaúcha para colocar na cadeia este bandido perigoso. É hora de ação. A operação é denominada de Operação Ciborgue, em alusão ao principal alvo que utiliza uma prótese na perna, em uma das pernas. E a investigação visou a identificação de indivíduos e o modus operandi de um grupo de traficantes que atuam na Vila Martinique, em Viamão. Estamos próximos aí, acredito que no máximo cinco minutos, um quilômetro, já estamos na residência do alvo. Pode ir lá, mas um pouquinho mais pra frente por causa da... Não, pra cá o resto. Pode ir. Um pouquinho mais pra frente. Aí, ó o ***. Segura, segura, segura. Ô meu, ô meu! Bota a mão, bota a mão! Bota a mão! O bote dos policiais é certeiro. Bota a mão Tu usa droga? Voso! Tava vindo de onde? Tava vindo de onde? Tava vindo ali, do outro lado ali, ó, uma barra a casa da Tia. De quem? Da tia ali. Não sei essa ali não, tem a rinite. Já foi preso? Já. Pelo quê? Prófico de droga aqui em Viamão? E saiu quando do presídio? Já fiquei cinco dias. Cinco dias. Caiu com o quê? Saiu, caiu com o quê? Onde é a biqueira? Vamos lá. Tchau, tchau. Esse endereço levantado nas investigações é checado. A gente tá no mercado deles, né? Estabelecimento que eles usam pra lavar dinheiro também. Então a gente vai ter que dar uma olhada nessas... Nesses documentos aqui. E movimentam valores altos, então. Aqui a depositante, a associação. Esse mercado nós temos mandado de busca também pra esse mercado. E... Possivelmente um dos alvos estava nesse local aqui e acabou... É... Fugindo pelos fundos do imóvel. Tudo indica, né? Numa das residências... É... De um casal que era... Tinha uma importante participação no grupo. Conseguimos... É... É... Localizar... Uma boa... Uma boa quantidade de dinheiro, né? Um... Um rádio HT que eles utilizavam pra se comunicar. E um entorpecente, né? Maconha. Crack. Diversas pedras de crack. Tudo fracionados pra... Pra venda. Pinus de cocaína. Música... Bom, finalizamos essa primeira etapa de operação, né? Que é a operação Ciborgue. E durante a investigação, nós... Nós... Também conseguimos... Uh... Apurar... É que... A boca de tráfico ali na Vila Martinica movimentava em torno de 8 mil reais por dia, né? Então, na verdade, isso é o... É o... Parte do nosso trabalho. E parte do que eles... Uh... Costumam... É... Lucrar, né? Com o tráfico de drogas ali na... Naquela região. Música... Tem o comando força, tá... Perseguindo o caráter geral. Música... Preto tomando meu apoio. Música... Policial, aqui já se aproximando do local já, né? Tá próximo do local pra averiguar. Se pegou algum indivíduo do... Música... A mãe do abordado se desespera quando vê o filho algemado. Te da cam Sol Veja é pra renda ligar, né? É, tudo. Meu Deus do céu! Aí veio com... Ai, meu Deus do céu! Por exemplo! Eu não criei meu filho pra isso! Policial, qual que é a situação aqui? O Comando Força pegou um veículo de roubo e prendeu o indivíduo. Essa é a mãe do indivíduo. Sempre a família que sofre, né? Sempre a família. O veículo de produto de roubo está ali. O veículo de roubo está ali. A mulher segue desconsolada. Tem passagem em que? Tem passagem em que? Tem passagem em que não. Tá sendo preso. Me ajuda, meu irmão. Me ajuda. O roubo está ali à esquerda. Onde o indivíduo abandonou e se evadiu. Aqui é o carro, produto de roubo. O indivíduo largou o carro aqui e correu até a casa dele. O irmão do detido tenta impedir o trabalho da nossa equipe. Irmão, faz favor. Não, meu irmão. Direitos autorais e imagem. Pai, você sabe? Não tem questão de você estar acompanhando. A família do preso fica ainda mais exaltada. Não põe a mão em mim, que eu não pô, não põe a mão em mim. Eu não põe a mão em mim. Eu não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Eu vi na hora, foram quatro moleques que saíram correndo e não estavam juntos. Cadê? 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 Cadê nessa hora? Cadê os bumbos da mole nessa hora? Todo mundo é mole, todo mundo é mole. Me faz sabor, desliga a câmera, porque eu conheço meus direitos. Eu conheço. Aqui a gente vai aguardar o guincho para levar para a delegacia o produto de roubo e agora os indivíduos vão prosseguir para a delegacia para apresentar a ocorrência. Eu estou recebendo aqui no QG do Operação de Risco investigadores da Polícia Civil do Estado de São Paulo que vão falar de uma prisão inusitada que o Operação de Risco registrou com toda exclusividade. Investigador Emerson, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lordelo. Obrigado pelo convite, por participar do programa hoje de Operação de Risco. Temos aqui hoje para representar a digna americana nessa prisão que a sua equipe esteve conosco lá participando dessa ação da nossa delegacia. Bacana pela sua participação. Estamos recebendo também o investigador Mickey, que participou dessa operação. Boa noite, Mickey. Boa noite, Lordelo. Agradecer o diretor na pessoa do Eduardo por permitir demonstrar o nosso trabalho lá na cidade americana. Obrigado. Olha, é a Polícia Civil de São Paulo bem representada aqui no Operação de Risco. Que, aliás, nesse momento, nós estamos falando para milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o planeta. É importante ressaltar que vocês atuam firmes no combate à criminalidade. E, em nome do meu diretor, Eduardo Oliveira, eu gostaria de mandar um grande abraço para o delegado-geral de Polícia de São Paulo, o doutor Rui Ferraz Fontes. Para o secretário de Segurança, o general Campos. E ao governador João Dória, que tem nas suas mãos, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, duas respeitadas instituições que realizam um grande trabalho na área de segurança pública. Investigador Emerson, antes da gente falar da prisão do bandido que vocês foram atrás, eu quero que você me conte como começou essa prisão. Bom, Lordelo, nós tínhamos uma investigação em andamento na sede da DIG de Americana, onde houve o roubo em um escritório que administrava uma rede de restaurantes de comida japonesa na região de Americana. Esse roubo ocorreu e, a partir desse fato, desse crime, as equipes foram direcionadas para a investigação desse caso. A investigação conseguiu chegar ao autor do roubo, a pessoa que realmente foi lá e enquadrou lá o escritório e roubou as pessoas que estavam no interior. Prenderam essa pessoa. E ele foi preso num primeiro momento dessa investigação. Que a gente não estava acompanhando ainda. Ainda não estavam acompanhando. Com a prisão dele, foi possível identificar o mentor intelectual dessa história, que, por sinal, era um dos gerentes da rede de restaurantes, que tinha informações privilegiadas a respeito da administração dessa rede de restaurantes de comida japonesa. E com essas informações privilegiadas, ele municiou a pessoa que foi, na data do fato, realizar o roubo propriamente dito. Então o próprio funcionário acabou dando essa informação. O próprio funcionário, um dos gerentes, acabou repassando informações privilegiadas para que houvesse sucesso nessa ação criminosa. Investigador Mick, a partir dessa informação, fizeram investigação. E como foi a realização dessa campana para tentar prender esse gerente do crime? Como foi dito pelo Emerson, uma vez identificado e verificada a conduta dele na prática criminosa, nós representamos no Poder Judiciário o mandado de prisão temporária, o que foi deferido pelo juiz. E aí nós nos posicionamos de forma velada, perto do local onde ele iria para rescindir o contrato de trabalho. Ficamos esperando antecipadamente e uma outra equipe caracterizada, perto do local escondida. Mick, espera um pouquinho. Eu sei que nós acompanhamos essa campana que vocês fizeram. O público tem muito interesse em saber. Diretor Eduardo, roda um trechinho para o público ter uma noção de como foi essa campana do pessoal da DIGS americana. Então agora que a gente já está no local, aguardando o indivíduo que está procurado pela justiça, num primeiro momento dessa investigação, a gente conseguiu identificar e prender o autor, propriamente dito, do roubo, que efetou o roubo. E num segundo momento da investigação, que é esse, a gente identificou, qualificou e representou perante o judiciário o mandado de prisão, do mentor, de um funcionário do estabelecimento que efetou a logística do roubo, que sabia locais, horários, valores que a empresa movimentava em locais que só funcionários sabiam dessas informações. Olha, Mick, queria saber o seguinte, curiosidade que o público quer saber. Como é que foi essa campana? Como é que são esses momentos que antecedem uma prisão? Sempre um momento de apreensão. A gente não sabe o que vai encontrar, como a pessoa vai se comportar. Nós tínhamos um horário previsto de chegada desse mentor intelectual. Que ele, em tese, iria assinar um contrato aí nessa... Ele ia rescindir o contrato de trabalho da empresa que ele orquestrou o roubo. E aí, hipoteticamente, que era uma hora da tarde, nós chegamos antes e ficamos esperando. A equipe caracterizada ficou escondida. Na hora que ele chegou, nós estartamos, falou, o cara chegou, podem encostar. E aí veio a equipe caracterizada, até como um suporte operacional para qualquer eventualidade. Ingressamos todos juntos e efetuamos a prisão dele no interior do escritório. Não, é excepcional. Essa prisão foi uma coisa realmente que o público vai gostar. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Eu queria falar com o Emerson, porque minha equipe esteve lá em Americana e ficou realmente impressionada com os números da Polícia Civil, da DIG de Americana. Queria que você pudesse explicar um pouco para o público o que foi 2020. O ano de 2020, apesar dos contratempos de pandemia e tudo mais, foi um ano de muito trabalho da nossa equipe. Nós atuamos fortemente no combate ao crime da nossa região. A Polícia Civil não parou. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a linha de frente. Não paramos. Assim como os enfermeiros. Não paramos nenhum dia. A DIG de Americana, ela atua na área da seccional de Americana. Então, nós temos uma circunscrição de nove municípios para atender. Uma população de mais ou menos um milhão e meio de habitantes na região de Americana, próximo a Campinas. E, apesar da questão da pandemia, como eu havia dito, nós não paramos de trabalhar um dia sequer. Combatemos fortemente o crime na região. E os números acabam até por demonstrar isso. As estatísticas que fecham o ano de 2020. Nós tivemos mais de 150 prisões realizadas. Mais de 150 presos. Nós tivemos um total de apreensão de drogas perto de uma tonelada e meia de drogas apreendidas no ano de 2020. Muita coisa. Parabéns. Nós tivemos a solução de mais de 120 casos com autoria desconhecida. Tudo isso na pandemia. As pessoas em casa e a Polícia Civil trabalhando. Trabalhando sem parar, dia e noite, sem final de semana. As pessoas acabam, às vezes, não entendendo como funciona o dia a dia de uma delegacia. Nós não temos horário, não temos dia para entrar, para sair. Chuva, madrugada. Não, entendi. A gente só tem horário, a gente brinca. Tem horário para começar, mas não tem para terminar. Sim. Então, acaba que a estatística do fechamento do ano acaba demonstrando isso aí. Trabalhamos fortemente e, com a graça de Deus, muitos casos foram esclarecidos. Homicídios, tráfico de drogas, roubo de carga. E a equipe, fortemente, vem combatendo também esse tipo de crime. Agradecer todo o apoio que a Dig de Americana vem recebendo da nossa seccional de polícia, a seccional de Americana, que é a doutora Marta Rocha. O nosso delegado, o titular da Dig de Americana, que é o doutor José Donizete Melo, prontamente está ao nosso lado para todo tipo de trabalho. Então, a equipe muito coesa acaba tendo bons resultados. Olha, parabéns pela presença aqui na Operação de Risco. Obrigado também, Miki, pela participação. A gente vai ter muita cana para dar agora em 2021. E olha, chegou a hora. O diretor Eduardo coloca no telão da Operação de Risco esta operação realizada pela Dig de Americana. É hora de ação. A Dig de Americana hoje vai tentar dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido aqui pelo Poder Judiciário de Americana. E essa prisão se refere a uma ocorrência de roubo que houve a um escritório administrativo de uma rede de restaurantes japoneses que funciona aqui na cidade. Durante esse roubo as pessoas foram trancadas dentro do banheiro. O roubo foi feito com muita violência, uso de arma de fogo. E um dos envolvidos do roubo provavelmente vai estar num local hoje que a gente tem informação. E nós vamos tentar de forma velada acompanhar a chegada dessa pessoa e tentar fazer a prisão desse indivíduo. É interessante que como ele era um gerente dessa rede de restaurantes, ele tinha algumas informações privilegiadas. Uma dessas informações é que ele sabia que a empresa tinha um escritório administrativo para cuidar de toda a parte de pagamentos e contas a pagar dessa rede de restaurantes. E ele sabia também data e horário em que a empresa fazia pagamentos a fornecedores. e em tese teria dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro em caixa para efetuar esses pagamentos. Então ele passou essas informações para o pessoal vir aqui no dia e no horário correto e realizar o assalto. Então a gente está em Campana, o local é logo ali na frente e em tese ele, pelas informações que nós temos, ele vai comparecer hoje para fazer a rescisão no contrário de trabalho. Ele acha que está tudo bem, mas ele já está procurado pela justiça. Os policiais que estão na viatura descaracterizada recebem o comando para a ação. Ele chegou? Tá bom então, eu estou indo, tá? Falou, tchau, obrigado. Pessoal, ele, o nosso alvo chegou, a gente está descendo agora ali para tentar fazer a prisão do procurado. Beleza, já estou sabendo, estou sabendo. Ô, Japa, pode descer, o cara chegou. Chegou, pode descer. Valeu. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Por que eu estou aqui te prendendo agora? Ela me envolveu em uma coisa que eu não fiz. O que aconteceu? Então conta para mim, como é que foi isso aí? Vocês dois fizeram. Como é que foi isso aí? O que você fez? Fala então. Conta a sua parte então. Eu não fiz nada. Nada? Ela pegou a informação comigo. Com quem? Quem deu a informação? Para ela? Ela pegou a informação comigo. Quem passou a informação para ela? Eu não sei, eu não fui. Com você? Não fui. Foi você que falou para ela? Não. Então quem falou? Quem que sabia que aqui era escritório? Que aqui fazia pagamento de fornecedor? Quem sabia isso? Ela mesmo sabia disso. Se você quer ajuda, é colaborar. Se você colaborar, a gente também pode querer te ajudar. Agora se você ficar com essa conversinha para a boi dormir, entendeu? Porque a gente não está aqui à toa, tá? Ela não começou isso aqui agora, ela não caiu aqui de paraquedas. Então você vai ter que falar e vai ter que falar a verdade. Você passou as informações para ela para ela mandar os ladrões virem aqui. Foi isso ou não foi? Foi isso ou não foi? Porque você sabia porque você era gerente, não é isso? Não, porque eu não sabia. Pelo. Bora. Bora. Tem um documento aqui que você viu? É, gente. Tem um documento. Você pega as minhas coisas na rota? Aí você pega. O senhor é o proprietário aqui da empresa? Sim. E como que foi essa situação da prisão que nós fizemos hoje aí? Então, a gente estava aqui trabalhando, normal, foi numa segunda-feira, e chegou um cara com roupa do carteiro, apertou o interfone, minha funcionária perguntou do que se tratava, falou que tinha uma entrega, que é meu cunhado, ela abriu a porta, ele já botou um revólver, uma pistola na cara da minha funcionária, rendeu as três meninas, eu estava sentado aqui nessa mesa, chegou, rendeu eu, levou a gente, colocou todos deitados, deixou uma menina só de pé. Sim. Foi violento então, ele foi muito violento? Foi, muito violento. Estava com arma de fogo? Uma pistola, ele colocava sempre o pé assim nas nossas costas, falando que não estava com a brincadeira, que se nós não entregassem o dinheiro... Ameaçava. Ameaçava, que ia matar, que ia tirar, e falou que só queria o dinheiro de pagar o fornecedor. A gente tinha um mandado de prisão temporária para cumprir hoje, de uma ocorrência de roubo a uma rede de restaurantes aqui na nossa cidade. As equipes diligenciaram no sentido de dar cumprimento a essa prisão hoje. E a operação foi um sucesso, nós conseguimos fazer a prisão do alvo. Nós agora vamos, na sede da delegacia aqui da DIG de Americana, apresentar a ocorrência para a autoridade policial, que vai dar o efetivo cumprimento ao mandado de prisão, fazer a captura dele, e aí ele será encaminhado ao sistema carcerado. Se você quiser seguir as redes sociais do Operação de Risco, o endereço do Instagram e do Facebook estão aparecendo aqui na tela. Te espero também no meu Instagram, arroba Jorge Lordelo Oficial. E manda um recado também para o meu diretor Eduardo Oliveira, o endereço dele aqui do Instagram está aparecendo no nosso telão. O Operação de Risco volta no próximo sábado, às 22h10, aqui na RedeTV. Fique agora com o Mega Senha, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. Boa noite. 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 Boa noite.